Música Pai impedido de visitar o filho na prisão desde 2012, poderá retomar as visitas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ restabeleceu o direito em razão da impossibilidade de aplicação de sanções de caráter perpétuo. Por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso do preso, mas ressalvou a possibilidade de novo cancelamento do registro de visitante do pai, caso volte a atentar contra a segurança da unidade prisional. A restrição de visitas foi imposta por uma decisão administrativa do diretor do presídio. Uma punição ao pai que tentou entrar com quatro celulares dentro de uma sacola usada para levar produtos ao filho preso. O juiz de primeira instância negou o pedido de restabelecimento das visitas, entendendo que a proibição ocorreu para garantir a segurança e a disciplina da unidade prisional. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau por considerar que a medida não era desproporcional, já que o preso podia receber outras visitas que não fossem a do pai. No STJ, o relator do recurso contra a decisão do TJ de São Paulo, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que a lei de execução penal não prevê a perda definitiva de visita. O ministro acrescentou que o impedimento do contato do preso com seu próprio genitor ofende o princípio da dignidade da pessoa encarcerada e prejudica os fins ressocializadores da pena.